DJ BRN, solta a putaria, porra, porra, porra É o BRN, mané Faz a posição pra tomar o que tu gosta Toma o vulcadão, vulc, vulc, soca, soca O BRN vai te tacar a perroca Toma o vulcadão, vulc, vulc, soca, soca Toma o vulcadão, vulc, vulc, soca, soca Toma o vulcadão, vulc, vulc, soca, soca O BRN vai te tacar a perroca Toma o vulcadão, vulc, vulc, soca, soca Eu quero o vulc, 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 me dá vulcadão Soca bem forte que a piranha gosta Vai chorar minha bucetinha, depois goza na espanhola BRN, me doide contra a glora, BRN, me doide contra a glora Vai chorar minha bucetinha, depois goza na espanhola É o cria do Mandelão Vai chorar minha bucetinha, depois goza na espanhola Vai chorar minha bucetinha, depois goza na espanhola BRL, tô de contra agora, BRL, tô de contra agora Vai chorar minha bucetinha, depois passa na espanhola Passa posição pra tomar o que tu gosta Toma Vucadão, Vuc, Vuc, soca soca Eu quero Vuc, Vuc, me dá Vucadão Só que eu bem forte que é pira em a porta Toma Vucadão, Vuc, Vuc, soca soca Eu quero Vuc, Vuc, me dá Vucadão Só que eu bem forte que é pira em a porta Toma Vucadão, Vuc, Vuc, soca soca BRL, tô de contra agora, BRL, tô de contra agora O BRL, vai te tacar a piroca BRL, tô de contra agora, BRL, tô de contra agora Toma Vucadão, Vuc, Vuc, soca soca BRL, tô de contra agora, BRL, tô de contra agora O BRL, vai te tacar a piroca Canal Funk! Tô eu, porra, é um trem! Bimbica! Tô eu, porra, é um trem! Tô eu, porra, é um trem! Tô eu, porra! Tô eu, porra, é um trem! Tô eu, porra! É um trem!